Bom dia a todos, aqui é Rio Noronho com mais uma aula de Física e Matemática. Estamos aqui no projeto Instituto do Enem 2016, prova amarela, questão 51. Peço perdão pela qualidade do som, devido a uma abençoada chuva que está caindo aqui no meu telhado. Essa questão diz o seguinte, três lâmpadas idênticas foram ligadas num circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna de explosivo e os fios possuem resistência nula. Um técnico faz a análise do circuito para prever a corrente dos pontos A, B, C, D e E e chamou de I, A, I, B, I, C, I, D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes representam o mesmo valor, são... Bem, gente, se as lâmpadas são idênticas e elas estão sob a mesma diferença de potencial, porque nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, esses dois trechos, você tem curto-circuito. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui para você enxergar que essa intensidade de corrente é igual a essa, que é igual a essa aqui. Ou seja, igualzinho aí está passando nas três lâmpadas, já fazendo que a intensidade de corrente C seja igual a a intensidade de corrente D. Legal? Agora repara que pela lei de Kirchhoff, esse nó aqui, ó, tem a intensidade de corrente que está entrando por aqui. Deixa eu pegar outra caneta para poder facilitar para vocês enxergarem. Vai ser igual a duas vezes aquela intensidade de corrente. E a intensidade de corrente que chega aqui, conforme eu tenho 2I, essa intensidade de corrente vai ser 3I. Da mesma forma, se eu tenho I vindo daqui e I vindo daqui, a intensidade de corrente que vai sair desse nó vai ser 2I. aqui eu tenho I novamente e a intensidade que vai sair desse nó vai ser 3I, fazendo com que A e E também tenham intensidades de correntes iguais. Bem, podemos considerar que essa intensidade A e E corresponde ao triplo das correntes C e D, que poderia estar na questão, mas não está ali, simplesmente quer saber essa relação de quem é igual. Então ficou igual A e E e C e D, que você encontra em letra A, de anarquia. E, gente, de boa, não se fala mais nisso, porque não tem muito a se falar nessa questão. Combinado? Falei de que chove e tudo mais, mas é uma questão muito, muito, muito intuitiva, bem... Tchau, tchau, tchau. Obrigado.